Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje vamos falar da possibilidade de compra do MBT sueco CV-120T e a família CV-90. E já se inscreve por aqui porque tem conteúdo que vocês gostam, então vamos lá. Como vocês sabem, a nossa exército está precisando de equipamentos para ontem, e por isso, nesses últimos meses, o EB enviou uma lista de requisitos para a seleção e compra de novo MBT, ou carro de combate principal, pois nossos Leopard 1-5 não têm uma vida útil tão longa, tendo seu contrato de manutenção finalizado em 2028. Por isso o Brasil precisa de um novo MBT. Mas lembrando que não é qualquer MBT, a lista de requisitos do Brasil pede um canhão de 120mm com 50 toneladas, mas se um carro atender bem ao BR e pesar 55 toneladas, ele poderá ser escolhido. Entre seus muitos concorrentes, a Sueste ofereceu seu CV-90, mais precisamente seu CV-120T ao Brasil. O 120T pesa 40 toneladas e vem armado com um canhão de 120mm de alma lisa, além de atirar todas as munições de padrão, também lança mísseis anti-tanque. Opera um sistema de carregamento automático que, além de muito mais eficiente, é mais seguro e dispensa um membro da tripulação. Seu armamento secundário é uma metralhadora de 7.62mm, podendo ser equipada a uma .50 ou uma lança-granadas, caso o operador quiser. Possui habilidade bastante eficiente, mas caso a situação pedir, ele pode usar a blindagem extra para melhor atender o exército. E bastante tecnológico, tendo todos os sistemas empregados por outros MBTs. Esse blindado está sendo um dos favoritos do IB, já tendo vazado rumores que será o escolhido pelo exército brasileiro, pois o Brasil tem uma boa relação com a Suécia, graças aos Gripens, e possibilitaria a produção local. Porém, o CV-90 é um MBT médio e não um MBT pesado, que dá certas desvantagens contra os MBTs pesados no campo de batalha. Tendo a própria Suécia operando o Leopard 2A6 como seu MBT principal, e não os CV-90s, eles são apenas um complemento da sua força blindada. Bom amigos, o vídeo foi esse, deixe seu like e se inscreve para me ajudar. Fala o que você acha do CV-90 do Brasil, vejo vocês na próxima, abraço. Fala o que você acha do CV-90 do Brasil.